O inverno aqui em Lauro de Freitas é marcado por dias ensolarados com clima de praia o que se torna um ponto positivo atraindo turistas de vários lugares do Brasil Márcio e Rosa são de Belo Horizonte e vieram conhecer as praias do litoral norte de férias e contam pra gente o que mais chamou a atenção deles Bahia é tudo de bom, não é bom demais, as praias são maravilhosas a culinária é uma delícia o que trouxe a gente aqui foi o que o pessoal falou que as melhores praias aqui são do litoral norte e nós já fomos na praia do Flamengo, costa do Sauípe e hoje viemos pra cá mas está valendo muito a pena, muito bacana mesmo Adoramos, pessoal acolhedor, gostamos muito Música